Olá, mais belezinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você de casa sobre o papel da madrasta em um relacionamento. Ficou curioso pra saber como vai assistir esse vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Boa de Cama, onde o expert em relacionamento de Ego Matos vai dar dicas incríveis pra você se tornar uma mulher muito boa na cama. A figura da madrasta tem a tendência a crescer cada vez mais na sociedade pós-moderna. Antigamente, as famílias ficavam mais tempo juntos, né? Devido às próprias condições socioeconômicas. Então, a mulher, basicamente, ela saía da casa dos pais, ela não trabalhava, ela casava, tinha filhos e ficava com aquele marido a maior parte aí da vida. Se ele é bom ou não, não importava. Muitas vezes ela tinha que aguentar isso e ficar nesse relacionamento fadado ao insucesso. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho e o empoderamento dessa mulher, as coisas mudaram um pouco de figura. Hoje, as pessoas, elas acabam se separando mais do que antigamente. E a gente tem aí a figura do padrasto e da madrasta. Então, neste vídeo, eu quero conversar um pouco com vocês de casa sobre como a gente pode lidar com este novo cenário onde vão existir cada vez mais madrastas nas famílias. A primeira coisa que você tem que saber é que você não é mãe dessa criança. Então, não é responsabilidade sua educá-lo, né? A tua responsabilidade é administrar essa relação. Tratar bem essa criança, com todo o respeito, como se fosse sua. Mas existem coisas que é necessário estabelecer um limite. Até porque o filho não é teu. A segunda dica é entender que as filhas, geralmente, têm muitos ciúmes dos pais, né? E os filhos tendem a ter ciúmes das mães. Então, isso é importante a gente administrar, né? Entender que isso é perfeitamente normal. Que talvez no começo a filha, ela vai ter aí uma rejeição inicial em relação à tua figura. Porque ela estava acostumada com a mãe. E para o filho, gente, nunca é tão bom a separação, sabe? Para eles é um processo bem doloroso. Porque, na real, eles não queriam que isso acontecesse, né? Então, é preciso ter muita paciência com essa criança. Entender que se ela tiver crises, é de ciúmes. Isso faz parte aí da adaptação. E não se estressar com essas situações. A próxima dica é também você se colocar no lugar do enteado ou da enteada. Saber que o seu esposo precisa dar atenção a essa criança. Porque, afinal, ele fez, né? A criança vai precisar também de recursos financeiros, né? Para a educação dessa criança, alimentação, vestimenta. Enfim, são coisas que você tem que aí entender. A próxima dica é que você converse com o seu enteado, com a sua enteada. E que seja uma conversa franca, uma conversa frequente. Até mesmo para você entender quais são os medos, os anseios, as expectativas. E tente ter uma escuta ativa. Onde você esteja ali, de corpo presente, escutando a pessoa. Isso vai ajudar muito, porque a comunicação é muito importante entre vocês. A próxima dica é para você cuidar dos filhos dele como se fossem os seus. Então, se for comprar, por exemplo, algum doce para o seu filho, compra para ele também. Sabe? Trate o seu enteado como se fosse o seu filho. Isso vai mostrar generosidade da sua parte. Vai te tornar uma pessoa mais humana, mais amorosa. Porque tem muitas mulheres que fazem distinção aí entre os próprios filhos e os filhos do cara, entendeu? Então, não seja essa pessoa. Trate todos com amor, com muita atenção, com muito carinho. Eu tenho certeza que o enteado vai sentir isso e vai te retornar todo esse afeto. O próximo cenário é onde o enteado não é tão fácil de lidar, né? Então, a dica que eu dou para você é controle o seu temperamento, né? Não deixe que o outro afete a sua forma de agir, o seu comportamento. Claro que você precisa estabelecer limites. O enteado não pode te desrespeitar. Mas, controle-se. Nada de despejar a sua raiva em cima do enteado. Quando você está no controle das suas emoções, as coisas tendem a fluir de uma maneira muito natural e de uma maneira muito eficiente. Então, é basicamente isso, né? Lembrando que a comunicação com o enteado, com o seu parceiro tem que ser constante. Se tem algo que você não se sente confortável, você tem que falar, converse bastante com o enteado, com o seu parceiro. Para que as coisas sempre aí aconteçam de uma forma agradável para todo mundo, né? Que o relacionamento tem que ser um relacionamento permeado pela paz, né, gente? Não pode ser diferente disso. E você de casa, o que você achou sobre esse assunto? Me deixe aqui embaixo porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!